Fala galera do YouTube, de volta com mais um vídeo para vocês, o canal Santec Tutoriais trazendo mais um vídeo sobre esse aparelho galera, o Cinebox Fantasia Mais e falando em relação que muita gente tem postado aí nos vídeos que eu estou fazendo sobre esse equipamento que mesmo fazendo a atualização não está funcionando e eu já falei nos vídeos que você pode usar as duas antenas observe que tem dois cabos saindo aqui na parte do fundo do aparelho é porque eles estão ligados nesses dois tanners que fica na parte traseira do aparelho então essas duas antenas que saem aqui, uma está para o canal da Claro e o outro está para um outro satélite agora eu não me recordo qual satélite ele está aqui eu vou mostrar aqui a vocês que esse fio ele sai daqui e como é que fica lá as antenas na parte de fora da casa então só um vídeo só para vocês terem uma ideia de como é o funcionamento dessa situação das antenas aqui aí você vai ter que chamar um técnico na sua região para que ele possa fazer essa configuração das antenas e essa ligação dos cabos então eles saem aqui do aparelho, esses dois cabos eu aqui estou na residência né pessoal, você vai ouvir vozes de pessoas aí na parte do fundo mas espero que a explicação fique bem legal para vocês aí então eu vou agora na parte de fora mostrar como é que fica lá as antenas voltando aqui com o vídeo galera, aí eu mostrando a vocês como é que fica as antenas observem que praticamente é a mesma posição mas muda alguma coisa aí o técnico tem que fazer o uso daquele equipamento que busca os canais porque a diferença é de milímetros e é feito toda uma preparação naquele LNB que fica ali na frente da antena para que você possa achar o sinal direitinho e depois puxar o cabo daí dessa antena até lá o aparelho e fazer com que funcione ok? é basicamente dessa forma aí quem gostou do vídeo, inscreve-se no canal, marque o sininho das notificações e dá um like aí para fortalecer o canal qualquer dúvida coloca aí nos comentários que eu vou buscar ajudar a todos e valeu